Eu passei boa parte da minha adolescência e da minha juventude num lugar que eu acho que depois que o Galileu e o Copérrico descobriram que a Terra girava em torno de si e tinha um eixo, para mim esse eixo era a Avenida Paulista. Eu sempre morei perto da Paulista e minha vida, mesmo estudando fora, passava para voltar para casa. Então, tinha uma época que eu consegui decorar praticamente todos os dois lados da Paulista do ponto de vista da arquitetura, o que tinha e o que não tinha, passando na memória. Então, passar de ônibus pela Avenida Paulista lentamente e hoje poder passar de bicicleta pela Paulista sempre me traz isso na memória. Entre os lugares da Paulista, sem dúvida, a escadaria do prédio da Gazeta, onde eu fiz faculdade e ali era um ponto de encontro e também o MASP. O Vão Livre é um lugar com o qual eu tenho muita ligação. Eu acho que olhar de cima do Vão, na direção da Nova de Julho, me dá a mesma emoção de quando eu vejo o mar. Então, são lugares, para mim, muito fortes da Avenida Paulista que sempre me marcaram. É incrível que eu consigo lembrar de casarões que foram demolidos, de coisas que existiam e não existem mais. E essa transformação é engraçada. Eu vou acompanhando com o meu olhar, embora não tivesse me envolvido com a arquitetura, mas o fato de eu ser uma pessoa da cena e ter uma preocupação com cenografia, com essa coisa espacial. A referência fotográfica é incrível. Eu não tenho foto desse momento, mas eu consigo ver o que estava no lugar e não estava no outro. Eu brinco que tem lugares, por exemplo, que eu sabia que tinha terreno baldio, que não existe mais. Eu falo, nossa, esse terreno vazio tinha um metro quadrado, tinha um deles nasceu um pé de cana. Imagina que 30 anos atrás você podia pegar um pedaço de cana, que eu dizia que era o pedaço de cana mais caro do mundo, porque era a cana que tinha crescido um metro quadrado mais caro de São Paulo. Então, esse tipo de brincadeira me marcou muito. A Casa das Rosas era outro lugar significativo por onde eu passava. Ela tinha moradores na Casa das Rosas quando eu passava na juventude, na época de faculdade. E isso era realmente marcante. Era muito marcante passar na Casa das Rosas e ver os gatos e ver o carro antigo que ficava parado na garagem e saber que tinha gente habitando ali. E aí